E aí, pessoal do Megaluno, mais uma aula de Sociologia. Agora nós vamos estudar o Émile Durkheim, o francês sociólogo, extremamente importante, que cai muito nas provas de vestibulares. Aqui nós vamos apresentar uma relação que introduz bem o que o Durkheim quis para a Sociologia. Em 1895, Durkheim escreveu uma obra chamada As Regras do Método Sociológico, a qual indica como deveria ser a abordagem dos problemas sociais e quais as regras deveriam ser seguidas na análise desses problemas. E a primeira preocupação do Durkheim é justamente conferir a Sociologia um status científico. A Sociologia tem que ser compreendida como uma disciplina científica para o Durkheim. E, por isso, a característica fundamental dela é justamente a objetividade do conhecimento. Se ela é uma ciência, ela tem como grande característica a objetividade do conhecimento. E o objeto de estudo dessa ciência, da Sociologia, é o fato social. Está aqui o fato social como objeto da Sociologia. O que vai acontecer aí? Ocorre que disso, dessa relação, surge a necessidade de se interpretar a sociedade. O Durkheim, inclusive, ele define a sociedade. Para o Durkheim, a sociedade não é a simples soma de indivíduos. Para ele, a sociedade constitui um sistema que representa determinada realidade com características próprias. Então, ele valoriza demais essa relação entre indivíduo e sociedade. A ponto de dizer que a combinação das consciências individuais corresponde à consciência coletiva. Tudo aquilo que os indivíduos pensam, quando combinados, forma uma consciência coletiva. Como eu falei, o objeto de estudo da Sociologia para o Durkheim é o fato social. E de que forma que ele conceitua? O fato social para o Durkheim consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir, que são exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe. O fato social é geral, na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações que se possa ter. Com essa definição, o Durkheim vai trazer aqui três características do fato social. Veja o que ele fala aqui em exterioridade, ele fala aqui em generalidade e ele fala também em coercitividade. É justamente o que nós estudamos agora. São as características do fato social. A generalidade, a exterioridade e a coercitividade. E o que seria cada um deles? No que diz respeito à generalidade, Durkheim defende a ideia de que é social todo o fato que é geral, que se aplica a todos os indivíduos ou a maioria dos indivíduos. No que diz respeito à exterioridade, os fatos sociais existem e atuam sobre os indivíduos, independentemente da vontade ou da adesão. Ou seja, o que acontece na sociedade independe da nossa vontade e independe se nós aceitamos ou nos aderimos. Simplesmente os fatos ocorrem, eles acontecem, eles se apresentam para nós, indivíduos. E a coercitividade seria a força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos e que acaba levando esses indivíduos a se conformar com as regras da sociedade na qual eles vivem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o indivíduo é sempre levado a se comportar de determinada forma. Um exemplo de instrumento que promove a coercitividade são as leis, as normas sociais. Não podemos, muitas vezes, tomar determinadas atitudes, porque essas atitudes são proibidas moralmente pela sociedade e também juridicamente pela sociedade, pelas leis. Isso representa a coercitividade. Veja que aqui nós temos uma sala de aula. O que seria essa sala de aula? A sala de aula representa a educação. E a educação é um exemplo de fato social. Por quê? Porque cabe à educação a tarefa de conformação dos indivíduos, a sociedade em que vive. Então, para o indivíduo se conformar, para ele aceitar a sociedade em que ele vive, para ele se preparar para essa sociedade, ele precisa ser educado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as regras existentes na sociedade devem ser aprendidas, devem ser internalizadas e transformadas em hábitos de conduta. O que nós aprendemos em uma sala de aula é justamente a ter hábitos de conduta para poder viver em sociedade. Continuando, o Durkheim também vai fazer um importante estudo sobre a solidariedade. Primeiro, nós temos que entender o que é essa palavra solidariedade. Solidariedade seria o seguinte, os laços que unem cada elemento ao grupo constituem solidariedade. Por isso que ela se divide em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Então, são justamente isso, são laços que unem os elementos ao grupo. Partindo da solidariedade mecânica. Solidariedade mecânica existente em sociedades pré-capitalistas. O que seria? Então, na solidariedade mecânica, as individualidades, elas não se destacam. O indivíduo, ele não é reconhecido pela sua individualidade. Ele é reconhecido, na verdade, pelo conjunto, pelas características do grupo. Isso quer dizer que existe um conjunto de sentimentos e de crenças que é igual para todos os membros. Então, o indivíduo, ele não se destaca nessa sociedade. Ele é reconhecido como parte de um grupo. E isso é chamado de tipo social. Aqui nós podemos imaginar uma tribo indígena. Os índios, eles não se destacam individualmente. Eles se destacam coletivamente. Ou seja, todos possuem os mesmos hábitos, as mesmas formas de vestir. Eles possuem tarefas similares, as mesmas crenças. Ou seja, existe uma unidade, um tipo coletivo. Aqui nós teríamos as características da solidariedade mecânica. Uma maior coesão social, menor individualismo, maior força da consciência coletiva e menor diferenciação de tarefas. Por outro lado, tem-se também a solidariedade orgânica, que já é mais comum em sociedades modernas. Ou seja, a solidariedade orgânica, ela deriva da divisão do trabalho. E ela vai gerar um processo de individualização. Ela gera o processo de individualização. Ela teria... O que significa esse processo de individualização? É a função que cada indivíduo desempenha na sociedade. É a marca. É o que marca o indivíduo na sociedade em que ele vive. Marca o lugar do indivíduo na sociedade em que ele vive. Então, repetindo, essa solidariedade orgânica, ela deriva da divisão do trabalho. Então, veja as características dela. Menor coesão social, maior individualismo. Porque, numa sociedade em que há divisão do trabalho, nós vamos reconhecer o engenheiro, o médico, o advogado, o professor, o gari, o autônomo, o sacoleiro. Uma diversidade de profissionais, de pessoas que possuem funções diferentes nessa sociedade. Existe uma menor força de consciência coletiva e maior diferenciação de tarefas e interdependência. Ou seja, marca bem o que é o mundo do trabalho. A solidariedade orgânica marca bem o que é o mundo do trabalho. Bom, avançando aqui nos estudos sobre o Durkheim, o Durkheim também vai trazer o conceito de anomia. O que é a anomia? A anomia seria isso aqui. Situações em que se observa a ausência de regras, crise das formas de controle social e aumento do individualismo. Em outras palavras, a anomia é um estado de perda de objetivos, de perda de identidade, de perda de efetividade. É aquela sociedade que já não é mais efetiva. E o Durkheim justamente emprega esse termo anomia para mostrar que algo na sociedade não funciona de forma harmônica. algo dessa unidade, desse corpo, está funcionando de forma patológica. Então, o conceito de anomia nos remete a essa ideia de patologia na sociedade, de falta de eficiência, em que algo está funcionando errado. E onde o Durkheim vai trabalhar esse conceito? Ele vai trabalhar esse conceito numa obra dele, que é a obra O Suicídio. Então, na obra O Suicídio, a análise do suicídio como fato social. O suicídio como fenômeno vinculado à dimensão coletiva. Isso quer dizer o quê? Que os fatores sociais, especialmente da sociedade moderna, eles exercem profunda influência sobre a vida dos indivíduos com comportamento suicida. E, nessa obra, o Durkheim vai reconhecer a tipologia dos suicídios. Ou seja, a sociedade age sobre o indivíduo e o leva a três tipos de suicídio. Suicídio egoísta, suicídio anômico e suicídio altruísta. O que seria cada um. O suicídio egoísta, ele decorre da melancolia. Ele decorre da decepção do indivíduo, da sensação de desamparo moral, que é provocada pela desintegração social. Então, quando uma sociedade está se desintegrando e o indivíduo se vê desamparado, isso leva a um suicídio egoísta. Por outro lado, nós temos também o suicídio anômico. O suicídio anômico, ele se deve a um estado de desregramento social, no qual as normas estão ausentes. Ou perderam respeito. Vejo que o indivíduo, muitas vezes, ele se retira da sociedade, porque a palavra suicídio aqui não quer dizer simplesmente o suicídio e a morte do indivíduo, mas o indivíduo que se distancia da sociedade, que morre para a sociedade. Muitas pessoas, por exemplo, não querem votar ou não se preocupam com política. Por que eles não se preocupam? Porque eles têm o seguinte discurso, ah, eu não vou votar porque na política só existem ladrões, só existem pessoas corruptas. Ou seja, justamente por reconhecer nessa sociedade um desregramento social, uma falta de normas, uma falta de organização, de respeito, essa pessoa não quer mais participar da vida social, ele não quer mais exercer o seu papel de cidadão, não quer mais votar. Um outro exemplo é o divórcio, quando os valores da família, quando o desregramento familiar ocorre, o divórcio é uma consequência, ele representa um suicídio anômico também. Então, são exemplos aqui de suicídio anômico. E o suicídio altruísta. Nesse caso aqui, o suicídio é visto como um dever. Se esse dever não for cumprido, a pessoa é punida com a desonra. Imagine, por exemplo, aqui a viúva, a senhora que durante toda a vida esteve ao lado do marido, serviu o marido tradicionalmente, e de repente o seu companheiro morre. O que acontece? Essa viúva, ela se distancia da vida. Ela pensa que viver a vida, ser feliz sem esse companheiro, seria uma desonra. Então, por isso ela se distancia da vida. Mas nós temos outros exemplos, como o caso dos kamikazes japoneses. Os kamikazes, em nome da honra, em nome do país, eles se suicidaram, literalmente, ao jogar seus aviões contra os americanos. O caso, por exemplo, no Oriente Médio, dos homens bomba, das mulheres bomba. Então, nós temos aqui uma série de exemplos que representam o suicídio altruísta. É muito interessante nós usarmos esse link do Durkheim justamente para discutir a obra do Robert King Merton, que é Estrutura Social e Anomia, escrita em 1949, em que o Merton diz o seguinte, que a anomia é a incapacidade de atingir os fins culturais. A anomia é justamente isso, a incapacidade de atingir os fins culturais. E de que forma que o Robert King Merton explica isso? Ele diz que os membros das classes menos favorecidas, eles cometem a maioria das infrações penais, de crimes, de motivação política, como, por exemplo, o terrorismo, saques, ocupações. Eles são os grandes responsáveis por rebeliões. Em outras palavras, quem seriam os membros das classes menos favorecidas? As pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres, que vivem as dificuldades do dia a dia, que são vítimas do capitalismo, da economia selvagem. São essas pessoas que têm tendência em cometer infrações penais, crimes, rebeliões na sociedade. E nós temos dois grandes exemplos aqui. Aqui uma manifestação do pessoal sem teto. Tem uma motivação muito grande para realizar essa manifestação, mas são vistos como baderneiros, muitas vezes. E o próprio MST, que é um grupo que luta por direitos. Vejam que na visão do Marx, esses grupos estão lutando por direitos. Eles estão tentando, na verdade, se colocar na sociedade. Mas na visão do funcionalismo da sociedade, que é a visão do Durkheim, a visão do Robert King-Merton, eles seriam grupos exaltados. Grupos, obviamente, vítimas do sistema social, mas que utilizam as infrações, os crimes, justamente para aparecer na sociedade e requerer seus direitos. Então, nós vimos mais uma aula de sociologia, agora, os principais pontos sobre o Durkheim. E aproveitamos o link aí para falar também do tão importante sociólogo, o Robert King-Merton, que também aparece nas provas de vestibulares. Vamos continuar estudando. Utilizem o Megaluno, resolvam exercícios e deixem as dúvidas também no site. e deixem as dúvidas também no site.